Agora suba no corrimão. Segure. Está bem. Abre os olhos. Estou voando. Jake! E aí, meus amigos, aqui estamos de volta com o RMH, eu e meu brother Paulinho Heavy. Olá, Satan's people e águas de salsicha de plantão. O nosso Pirata do Caribe voltou mais uma vez. Monsters of Raccoons. Aquele belo barco, só falta ter aquele anãozinho. É o avião, o avião. O avião, o avião. O barco do amor lá, né? Sensacional. Cara, aquele barco, esse barco é muito legal, cara, é uma vibe muito boa. Tem os prós e os contras, né? Porque eles também erram. Esse ano tivemos um problema muito sério, cara, que foram os atrasos, sabia? É mesmo. Porra, velho, só pra ter uma ideia, o americano tem uma frase, que é uma frase que não existe pro alemão, pro sueco, nem pro japonês. O americano fala, o americano tem que falar, ok. Então, quer dizer, quando vier cair teu cheque no banco e não tiver o dinheiro, o cara ligar, teu cheque voltou. Você fala, o americano tem que ter um cheque, aí tá tudo certo. Porra, velho, a gente chegou no navio, eu vou falar, mas, por exemplo, não pode acontecer de que o cara, a empresa que promove o navio, ela contrata quatro guindastes pra levantar todo o equipamento de palco, som, pra montar lá na piscina. Porque eles têm que forrar a piscina pra montar o palco, né? Sim, lógico. Senão não tem como. Ah, apareceu um só. Ou seja, o primeiro dia que tinha o Sail Away, a foto com todo mundo, a primeira banda, não teve. Foi ter o primeiro show às oito e meia da noite. Nossa, velho. Quer dizer, nós ficamos das duas até as oito e meia vendo os caras montar o palco. Quer dizer, não pode acontecer isso. Aí o americano fala, ah, shit happens. Mas sim, não é isso, né? Mas, bom, vamos falar sobre como foi o Monsters of Rock Cruise. Pra quem não sabe, o Monsters of Rock Cruise teve sua décima terceira edição. Eu sou um dos poucos 36 pessoas que foi nas três edições. Bravo, bravo, bravíssimo! Eu só não estive em uma edição quando meu irmão teve um problema muito sério de saúde. Às vésperas eu ia embarcar. Mas eles consideram como se eu tivesse ido, porque eu fui na outra, foi um ano que eles fizeram Costa Oeste e Costa Oeste. E eu fui na Costa Oeste. Então a gente recebe um prêmio, vai lá falar com o dono do festival, conversei com o dono do festival. Foi bem legal. Como você sabe, o navio voltou pra sair de Miami. Facilita a todos. É um voo mais barato, é uma logística tranquila. Do aeroporto até o porto, você pega de 15 a 20 minutos de carro. Então é super perto, é super fácil. O Magic City Cassino fica na região do aeroporto, que é onde tem a pré-pare. Também é um lugar com uma puta de uma estrutura, legal pra cacete. Todo mundo curte. E vamos falar da pré-pare. É o pré-pare que ocorreu no dia 1º de março, na sexta-feira, que teve como atrações Soto Biller. O que é esse negócio do Soto Biller? É um negócio que eu não curto. Aí você fala, é ruim? Não, não é ruim. Mas eu não curto. É um show acústico com uma stand-up comedy. Tá. Não sei se você gosta disso. É, não tenho muito saco, não. Não é eu. Então, e as coisas que eles falam lá é pra americano. americano morre de rir e tal. Musicalmente falando, é legal, porque eles tocam música do Saigon Kick. Jeff cantou o Etch, cantou Talisman, cantou Carreira Solo, canta Queen, aí toca umas músicas covers de disco dos anos 70. E esse Jason Biller, pra quem não sabe, ele foi o guitarrista do Saigon Kick. Ele foi o primeiro guitarrista do Talisman. E ele tem um trabalho, cara, que eu não sei se você conhece Saigon Kick, cara. Saigon Kick é uma banda muito de pra ele, velho. Só tomar música do Saigon Kick aqui, do... Pai, coloca a melhor música dele, chama Oto 6. Solta aqui, Michel. Então, e essa banda, eles fazem esse acústico lá. Aí começou a chegar, um monte de gente, vem gente no mundo inteiro, Paulinho. Inglaterra, Colômbia, Peru, Chipre, Chipre, Suécia, Itália, Espanha. Ou seja, um ano inteiro ali. Não, eu venho. Todos os caras que gostam de Hard Rock no planeta vêm pro Monsters of Records. Aí depois, tivemos o show do Ted Pauley. E nós vamos colocando um pedacinho aqui. Michel vai editando pra vocês assistirem um pedacinho de como foi. Ted Pauley é esse que estava no hospital, saiu do hospital, foi pro navio, fez dois shows, saiu do navio direto pro hospital. Caralho, velho. Ele tá com problema sério no rinho, não sei se é como. Pedra, ele tá tomando injeções fortíssimas pra dor. Com certeza. E ele tá toda hora dizendo pra mandarem mensagens positivas pra ele. Então eu não vou julgar o show que ele fez porque ele meteu uma back and forth com as mulheres pra segurar junto com ele. E ele tava com o guitarrista fudido, que é o Nil Zaza, que fez o show da Pre Party, onde ele só toca Danger Danger e foi um show legal. Ele foi um pouco debilitado, um pouco sem voz, mas não vamos julgar. O cara saiu do hospital e foi lá fazer alguma coisa. Você vê que é um cara que precisava cumprir. Lógico, lógico, contrato. Qualquer outro falar, não, não estou bem, eu iria. Eu sou muito fã do Ted Poller, sou amigo dele. Ele fez um show bem legal. depois veio aquele show que só toca no navio, que é uma banda, eu não vou falar em Rhino Bucket. Sim. Ele faz um som tipo o Cid Cid. E é legal que ele tava com o baixista o Sean McNabb, que era do Bad Moon Rising, que tocou com Quiet Riot, tocou com um monte de gente, é ator daquela Art of Honor. Sei. Sabe? Sério. Art of Honor, que não, né? Sons of Honor. E ele tinha tocado baixo com o Jeff, aí no meio do show do Jeff ele saiu porque ele tinha que ir correndo lá pra tocar com o Rhino Bucket. Aí, beleza, o Rhino Bucket fez aqui mais um show, ok? E uma fila gigante pra tomar cerveja, a cerveja no cassino vende mais barato que é da pista, tem um cassino atrás, onde a gente assiste o show, que disseram que aquele lugar era uma pista de corrida de cachorro. Tá. Americana, corrida de cachorro? Tem, pra caramba. Então, é isso aí. Galgo, aquele cachorro magrelo, assim, do Simpson, é um galgo, aquele cachorro. É isso aí. O ajudante do Papai Noel. O palco fica no meio da pista. Aí, aí que virou o show de verdade, né? Que a banda surpresa, o americano tem que ser estudado por algumas coisas, nós vamos ser uma banda surpresa. Aí eles lançam a programação do negócio. Todas as bandas tocam duas vezes, só que tem uma banda que toca uma. É mais ou menos assim, achem o defeito. Óbvio que você sabia que se vai de hardcore superstar, vai tocar uma vez só no navio e ele vai tocar na prepare. E não deu outra. Hardcore Superstar entrou quebrando tudo. Puta show do caralho. A banda definitivamente saiu o baterista original. Entrou um outro batera agora que ficou definitivo na banda. E a banda começou o show de forma magistral. Olha aqui um pedacinho do show do hardcore superstar. O que é legal, Paulinho, é que essas bandas da Suécia já estão se familiarizando com o fã americano. Tá. Bora, hardcore superstar. Então você vê bastante gente com a camisa do hardcore superstar, camisa do Treet, do Eclipse, do Hit, do Crash Diet. Aí veio um momento único da prepare. Cara, uma das poucas bandas que não faz showroom e está cada vez melhor é que nem vim whisky. Y&T. Ah, Y&T. se não fizesse também a gente ia ter que quebrar tudo ali, né? Tocou a tua música aí que é Keep On Running. Nossa. É Don't Stop Running, não é Keep On Running, é Don't Stop Running. A música fala Keep On Running, Don't Stop Running. E obviamente fizeram um set list diferente e pela primeira vez há dois anos, quarenta anos já de banda. 72, o nosso amigo David Moniquette quebrando tudo, cantando por tudo, se recuperando de um câncer na próstata. É o único membro original do Y&T. os outros três já faleceram. Mean Streak, Don't Stop Running, Don't Be Afraid of the Dark, Forever. Aí tocou aquela música que nunca tinha ouvido ao vivo. Rock and Rolls gonna save the world. Vai pondo aqui, Michel, pra galera ver como é que foi a pré-party. E aí termina a pré-party, a galera vai embora, né, porque no outro dia já vai pra entrar no navio. E a entrada no navio é aquela entrada triunfal, né, a partir das dez da manhã, o navio chega cedo com um cruzeiro e sai. Aí eles começam a fazer o check-in da outra galera que é o do Morton. Aí tem um lugar que é a entrada das bandas, aí você tá na fila assim, esperando assim, aí para uma van. o americano não usa mais o limusine, sabia, né? É, já era. Virou, virou coisa de jack. Banda grande só suburban. Não tem negócio mais de limusine, é suburban. Muito mais confortável, mais alta, deve ter um motor, deve beber, acho que mais, que cara que mais bebia no Blackjack lá? Tem vários, cara, tem vários, tem vários, cara. Imagina que lado você vê todo. O cidão, o cidão ali, então, a suburban deve beber mais que o cidão. com o Hernani junto. Nossa. Porque, não, imagina o motor que tem aquela suburban, deve ser V10. Aí você tá parado assim, na fila, né? Porque você tem duas paradas, você tem a parada para ver o passaporte e depois você passa no raio-x, aí você entra, faz o seu check-in no navio e depois você vai entrando no navio e fica esperando abrir os quartos. Aí você tá na fila lá fora, você vê chegar uma suburban, aí quando você olha sai o cara, que é o segurança dele, abre a porta e desce o Steve Harris. Nossa. Aí você comenta com as pessoas que não sabem, né? Puta que pariu é o homem lá. Eu acho que, não sei se você concorda, é o único rockstar dentro do rock em geral que a gente pode falar, o homem tá lá. É, o patrão, cara. É o homem. Ele é foda. Ali é o homem, velho. e continua, sabe o que é legal? O Fernando mandou foto com ele, escambava com a mesma carinha, você com o cara que teve comigo e ele na frente do Hilton Hotel, lembra disso? 92. Põe aqui a foto, Michel. Cara, temos, temos junto a foto aqui. E ó, na boa, é a mesma expressão, ele cuida do fã como ele cuida do baixo dele. atendeu todo ele é boda, não é à toa que ele é o que ele é. Ele tem um figurante dele que é um bosta, não sei o nome dele. Eu posso falar pra ele que ele é um bosta, ele deve ser um puta profissional, mas ele é um bosta porque eu já vi esse cara abraçando o meu filho e levantando ele assim, de ó, que legal que você tá aqui. Um ano depois ele passou pelo meu filho e me olhou na cara. É tudo bem, por isso que eu falo que ele é um bosta. Sim. Agora, em compensação o Steve Harris, eu tive a oportunidade de conversar com ele, mas naquele momento esse cara fica, ele fica protegendo o Steve Harris. Ele é pago pra isso. Ele é pago pra isso, eu sei que ele é segurança, massagista e fisioterapeuta do Steve Harris. A hora que vocês verem um cara com um brinco gigante aqui, cabelo amarrado, velho, deve ter uns 60 e pouco, quase 70 anos, andando pra cima o Steve Harris e tá junto. Pode ter certeza que o Steve Harris está em algum lugar. e o Steve Harris vai nesse navio, eu já falei pra você aqui, ele vai pra curtir. Vai curtir, lógico. Não tem outra explicação pra ir nesse navio. Desce em Bahamas, vai passear, vai tomar, tá com vida a ganha. Fica com os amigos dele lá do British Lion tomando cerveja. que leva um time de futebol pra jogar onde ele vai, bicho, você acha que ele tá preocupado com a vida? E eu posso falar pra você, podem gravar aí. a maior personalidade da história com heavy metal. Se chama-se Steve Harris. Que me desculpe de coração Tony Iommi. Que é foda fazer isso aí, mas eu voto no Steve Harris. É, eu tive com os dois, eu sei que os dois são muito atenciosos, cara. Mas o Steve Harris é o símbolo do heavy metal. É, pois é. Eu, sabe o que é engraçado? Pô, eu até falava, isso não é demérito. É o cara que ainda não perdeu o nome da banda. Aí o homem já perdeu essa bala. E outra coisa, nunca cortou o cabelo. É. Eu escutei de um sábio. O dia que o Steve Harris cortar o cabelo, o heavy metal acabou. Ele nunca cortou o cabelo. E pra mim, não tem o que dizer pelo Steve Harris, pelo que ele me tratou e o que ele já fez pelo meu filho. Não existe. Não existe. Eu vou contando as histórias aqui. um menino de 18 anos na época. Pô, tem o que falar. Aí chegamos no navio. Aí vai pra cabine, aí os brasileiros dão chapéu pra entrar na cabine antes do horário. Brasileiro. Aí chega pro cara, não, 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 não. Isso cagado. Ah, tá bom, vai, vai. Aí já vai lá, deixa a mala e tá livre. Aí eu falei pro Fernando, você furou o Fernando? Aí o Fernando não. Por quê? Porque o Fernando, ele usa cachecol, né? Olha, e eu vou pro lado no seguinte, galera. Fernando, beijo pra você, velho. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nós vamos falando do Cruzeiro e eu vou botando as fotos da galera dos brasileiros, que é a galera mais top que tem na história de se confraternizar num evento de todo mundo junto. Todo mundo é amigo, um ajuda o outro, apesar das tretas que rolou entre as meninas lá. Mas tudo bem, deixa isso pra lá, depois a gente resolve. Olha aqui, vocês vão ver umas fotos muito legais da galera no navio. Vocês vão ver Marião, Lipa, vão ver Claudinho, meu querido! Claudinho, ele conseguiu dormir em todos os shows. Mas vamos botar a foto do Claudinho dormindo aqui, ó. Então, aí chegamos no navio. Todo mundo vai comer, né? Vai aproveitar que já tá a boca livre. Aí logo às duas da tarde tinha esse show aqui, teatro. Todo mundo vai aquele ar-condicionado gostoso aqui, teatro gigante. Aí você vê bem grande assim, Quiet Riot. Ah, caralho, vamos ver, né? Rudizarzo. Caralho, Rudizarzo voando, velho, com 74 anos. Puta que eu pariu! E pior, que showsasso! O nosso querido vocalista do Love & Hate, o Dizzy Curl, conseguiu uma coisa maravilhosa, que é uma e me emocionei naquele momento. Ele tocou uma música do Love & Hate no show do Quiet Riot. Blackout in the Red Room. Vamos pegar um pedacinho pra vocês verem aqui. Showzaço do Quiet Riot, com todos os clássicos, Sign of the Times, Party All Night, Come and Feel the Noise, Mama Rockers Now, Metal Health, Bang Your Head. Showzaço, Paulinho. Muito legal. Fizeram uma menção no céu pra Randy Rhodes, pra Kevin Brown, pra Frank Manali. E o Quiet Riot fez um puta show. Puta show mesmo. Aí... Caralho ainda tá na bagaça? Não, não. Tá o Alex Grossi. Tá. Aí o que aconteceu? Vou falar depois o que eu fui ver. por isso que eu peguei a... Programação. A programação aqui pra ficar mais legal, né? Aí, depois do Quiet Riot, Paulinho, eu saí correndo e consegui ver por devido aos atrasos. Quer dizer, atrasou aqui, só que no outro lugar tava na hora. Então o que acontece? Você perde lá. Aí eu consegui assistir três músicas somente do April Wine. Ah, que legal. A banda não tava mais com o vocalista original, né? Mas foi um show, assim... Peguei as de três últimas músicas. Aí, depois, às seis da tarde, no Estúdio B, que o Estúdio B tava em dia, no horário. Tava on time. Agora, o teatro tava cagado, a piscina tava cagado. Ele falava, fudeu tudo. Aí, às seis horas, fomos lá pra ver. Eu realizei um sonho pela primeira vez na minha vida assistir o show do Armored Saint. Caralho, conseguiu. John Bush, os irmãos Sandoval, o Joey Vera no baixo. Puta que pariu. Como se Joe Bush tá cantando, cara? Baixinho, carequinha, de chapéu, Caneal Deliver, March of the Saint, Rain of Fire. Afinado. Afinadaça, solta um pedacinho do Armored Saint aqui. Aí, não tinha tempo de comer, não deu tempo ainda. Falar, pô, não comemos ainda, não fizemos nada, aí vamos continuar. Aí no teatro, eu não vi, mas eu me arrependo um pouquinho de não ter visto. Mr. Joe Satriani. Nossa, calma. Participação do Joe Rockerson. Sabe quem tocou na batada? Kenny Aronoff. Nossa, velho, que puta time, irmão. Meu velho, quando eu vi que o Kenny Aronoff tava lá, eu falei, ah, não vou ver Satriani, não tenho saco pra ficar ouvindo. Falei, ai, caralho, eu não vi o Kenny Aronoff com 71 anos, parece que ele tem 30. Bem pra caralho, careca, de óculos escuro, bombado. E eu não vi o show do Joe Satriani, tá? Então, esse aí não vou passar porque eu vou passar só o que eu filmei. Aí depois, na piscina, apesar do atraso, Black and Blue. Outra velha. James San James mandando muito bem, tá ele o baixista só de original. E o Black and Blue você fez seu hard heavy, porque muita gente acha que o Black and Blue é hard rock, mas tem muita música do primeiro álbum que é heavy metal total. E tocaram Miss Mystery, tocaram Hold On To Waiting, foi um show bem legal e aí você já começou a ver que você está no navio, porque o teatro e o estúdio B, Paulinho, parece que está no shopping. Tá, é verdade. Agora, você assistiu um show na piscina, você fala, não, tem um navio, né? Aí o navio já está em alto mar e começa a vir vento, venta pra cacete, cara, você tem que ter noção. E o palco dessa vez não tinha cobertura, era aberto. As nove da noite fui rever meus irmãos queridos da minha família sueca, Crash Diet, que estava estreando o seu vocalista John Elliot, do Confess. Depois de muito tempo totalmente enferrujado, eles fizeram um show ok, onde o som não estava tão legal. Aí o pessoal vem, porra, os caras boicotam as bandas europeias. Não, não é boicotar, não faz sentido. Por que boicotar? Onde gente vem, todo mundo curtindo, não faz sentido. Eu acho que é falta mesmo de... A estrutura, cara, de montar, meu, é mais ou menos que você subir para dar uma canja. Só quem deu canja, só quem frequenta isso aí sabe. Se você não acertar, não afinar, não tiver passagem de som, meu, é na raça, o cara vai na hora, saca? E não tem como você fazer um mapa de mesa e atender gregos, os frianos e vós, dizendo, meu, entra o local cantando, eu não tenho alguma textura de voz. Sai ele, o eu, é outra bicha. Concordo. Aí o Crash Dietz fez um show, assim, que muita gente falou, porra, não curti o Crash Dietz, não sei o que. Eu achei ok. O vocalista, realmente, é difícil, o cara. O cara é o Confess, e ele está cantando no Crash Dietz agora. Fizeram os clássicos, tocaram Queen of Scene, The Riot in Everyone, tocaram Chemical, tocar It's a Miracle, o Break of the Chains, tocaram todos os clássicos do Crash Dietz. E eu não tinha encontrado com os caras ainda, o Martin e o Peter, que são os meus amigos, porque eu não conheci o cara lá. Aí depois, 9h45, o teatro. Uma fila gigante para entrar. Eles fazem um negócio, cara, que não dá para entender. Entra quem é Silver e Gold. Gold entra primeiro, depois entra o Silver, depois o General Public. Aí eles metem fila na escada, metem fila lá no bar. Bom, no final da coisa, todo mundo entra. Só que pela primeira vez na história do navio, levou há 13 anos, fecharam a porta no teatro que não conseguia entrar mais ninguém. Caralho, velho. Não tinha espaço mais para ninguém. E por uma questão de segurança, eles, Deus o livre, se precisar evacuar, evacuar, né? É evacuar. Porque evacuar, dizem que é cagado. É, também é. É um sinônimo. É um sinônimo. Aí eles fecharam a porta e falaram, não entra mais ninguém. Aí o brasileiro, você conhece o brasileiro? Foi, lógico. Ele soube que pelo banheiro das mulheres, você entra e sai dentro do teatro. Aí os brasileiros começavam até a entrar pelos banheiros das mulheres e entravam no teatro que os americanos não viam. O cara brasileiro dá chapéu em todos. Bom, só que ali, quem estava lá dentro, eu tive o prazer de entrar, ficar sentado, que nem um rei, vem, vai pra puta que eu pariu, parecia que eu estava ouvindo um CD. Que banda, velho. E um set list misturando músicas do último álbum com clássicos do EP e do Warning. NM-156. Passa aqui, Michel, um pouco do Kuzryk e o menino no teatro. Tem espelho, né? Warning. Warning. Nossa, cara. Caralho, cara. Another Rainy Night. Meu, e o que canta esse desgraçado desse Toy de La Torre, cara? A voz do cara quando ele fala Hello, Monstros do Rock. É bonita. Você imagina o cara e ele canta pra caralho, cara? Que show perfeito do Kuzryk no primeiro dia. Aí depois do Kuzryk e eu fui assistir na piscina uma banda que eu nunca fui muito fã. Vamos ver lá. Só está o baixista de original na banda. O resto é tudo negro catado. Sprite Eagle. Com certeza uma das bandas mais fracas do navio. Eu não conheço. Músicas fraquinhas também. Aí assistiu um pouquinho e tal, tal. Aí você chega e fala assim, vamos jantar agora, né? Aí vai lá, o restaurante já fechou porque era 11 horas. Aí vamos no quinto andar comer a pizza. Aí vai lá e come a pizza na peperoni. Peperoni deles, Paulinho, eles são bem malandro. Eles fazem, eles portam a pizza aqui de mussarela e põem um peperoni. Ah, que legal, hein? Peperoni. 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 E você come aquilo lá e a meia-noite pra terminar a gente foi assistir o show do Tough. E o primeiro dia terminou assim com o Steve Rochelle from hell tocando no navio. No outro dia, acorda de manhã, já tá em alto mar, aquele cafezão na manhã, legal. Aí tem os artistas todos andando pra cima e pra baixo. Aí tem os brasileiros começam a todos já sentar na mesma mesa, aquela conclusão de brasileiro pra cá. É muito legal. e aí no outro dia tivemos também vários shows. Eu não vou repetir quando foi dois shows. O único show que eu vou falar duas vezes vai ser do Ace, tá? Eu lembrei muito do Paulinho Heavy, cara. É o bom pôr do cara, que já dá porra. Aí começa o dia com aquele Joe Rockstra fazendo aquela porra do Bloody Mary Hangover lá. Como é que você vai tomar Bloody Mary nove horas da manhã, velho? Não dá. Aí ele começou a tocar, trouxe o tal de Brandon Gibbs pra cantar, pegou o batera do YT, o baixista do YT, aí começou a tocar umas merda lá de The Doors, o caralho. Eu me retirei, perdi o meu tempo, porque eu falei não vou ficar vendo isso aqui. Aí peguei e fui embora, porque uma das bandas que eu mais não gosto é The Doors. É, são dois. Aí na piscina começou um tal de Caleido, que era uma banda nova que todo mundo reclamou. E eu reclamo também, a banda é uma bosta, cara. Nossa, terrível. Depois do Caleido, aí eu lembrei de você. Vou sentar no teatro que eu quero ver esse cara. Eu sei que você gosta. Pat Travers. Pat Travers, puta do caralho, velho. Uma música eu conhecia, mas não sabia que era dele. Quando eu conheço, eu falo, mas eu gosto demais. Ela quer que ela faça assim, smoke whiskey and drink cocaine. Essa música é do caralho. Let me tell you mama só que tem um pequeno problema, Paulinho, que é aquilo que não desce. Ele faz um show muito mais de blues do que de rock. Sim. E aí, quebrou todos os pés. Aí você fica... Toca pra caralho. Baixista bom, batera bom. Aí quando eu tô com essa música, eu fiquei pra ouvir essa música. Essa música eu tô com, aí eu peguei e falei, já deu. O Paulinho, o Révia tá morrendo aqui. Não, mas eu concordo com você que blues é um sentimento. Se você não tá propenso a ouvir um blues, cara, não vai de ser legal. Eu vou te explicar. Eu tava ouvindo os Gary Moore, dele, aquele You got the blues, caralho. Bixão, na quarta, quinta música, eu gosto de Gary Moore, pra caralho. Então você imagina, você tá... Ele cansa, é verdade. Se você não tá no astral de Calvino blues, não vai virar. 11h45 da manhã, dentro de um navio, puta calor, você tá de bermuda, chinelo, camiseta, você senta no teatro e vê um cara tocar blues. É. Não, não é. Não é. Eu respeito. O blues é aquela coisa legal, você é uma, duas músicas. Você sabe, aí você tira e pronto. Exatamente. Aí depois eu fui ver a uma da tarde o Ted Polley no Estúdio B, ele tava melhor assim, mudou o show, tocou outras músicas, mas eu não vou falar duas vezes do mesmo show, porque as duas e meia foi o momento do tiozinho ficar aqui quase duas horas na fila. Aí você viu o músico japonês. Bom, primeiro vai os gold e os vip. E nessa vez o Guto não foi, não era nem gold nem vip. Eu era general public. só que o brasileiro é o brasileiro, né? Brasileiro. Quando a gente vai ver, já tem um brasileiro na fila, todo mundo se encosta nele, abraça. Se tem menino, a gente abraça, fala que é namorada e entra e corta a fila na frente dos caras. Aí quando veio a nossa vez, nós tínhamos que tirar foto com o... com o Joe Satriani, tirei, olha essa foto aqui, A banda inteira, Kenny Aronoff, todo mundo. Aí você saía do Joe Satriani, você ia pro Extreme. Eu falei, eu vou pular esses caras. Eu não gosto do Extreme, não vou dizer uma foto com o Extreme, não me interessa. Não tinha como pular, porque tinha uns sofás aqui. Eu falei, olha, vou lá. Aí eu quis ser, eu quis ser agradável, né? Tava o Nuno e o Gary Cheroni no meio e eu entrei aqui. Aí eu falei, hello guys. Aí eu fui pro Nuno, falei, quero ver. E aí, como está seu joelho? Ele, está bem melhor. Eu falei, eu já fiz cinco cirurgias. Ele falou, eu já fiz duas. Ele falou assim, fisioterapia é muito importante. Eu sei disso, boa sorte. Falou pra mim, foi assim o meu contato com o Extreme. Aí, adivinha que estava lá. O Reis foi o quarto ao meio, em três pedaços de um. Coming directly from Space, The One and Only Mr. Ace Fraley. Aí tinha um cara na frente, don't touch him, não toque nele. E o Ace, obviamente, não estava de pé, se sentou numa cadeira. Cara, se você lá olhasse, diz, como é que olhar? Não é de relance? É, relance. Você viu o Falcão? Mas não jogador de salão. É seu, o cantor Falcão. Michel, bota a foto do Falcão e do Ace aqui pra você ver que viu. eu tenho uma com o Robertinho e o Falcão. Põe aqui também o... 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 você olha, era o Falcão. Aí, eu cheguei, e eu estava com uma camisa do Ace, pintada à mão, que eu comprei em Buenos Aires em noventa e... noventa e... oito. Não, noventa e sete, quando eu quis, só tocou em Buenos Aires, eu fui na loja de um cara que pintou e eu mandei escrever atrás, Ace is God. Tá bom. Aí, quando eu estava na fila, eu olhei pra Lara, a mulher dele, a cara que está em todos os clipes e tal, e ela assim, ó, celular, tomando um drink, ela olhou pra mim e falou, uau! Beleza. Aí, eu cheguei na frente dele, abri as mãos, fiz assim. Caramuro, caramuro. Caramuro. Uau, nice shirt. Sentei do lado dele, tirei essa foto aqui. Só que o que acontece, eu sabia, do lado do ex, tinha um cidadão de blazer, cinza, camisa e sapato. Eu falei assim, eu não tenho certeza, mas eu sei quem é esse cara, empresário do ex. Aí, eu falei assim, mister, sabe qual é o nome dele? Ostronomy. 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 Aí, cheguei no Ostronomy, falei, mister Ostronomy, ele falou, hold on, hold on one second. Meteu o celular, filmou minha camisa, e falou, vira! Quando eu virei, Ace is God. E fez esse vídeo aqui, solta aqui, Michel, para os caras do Ace, no navio, onde aparece eu, com a camisa Ace is God. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, por último, tirei foto com a ApriWine, e saí, mas tinha tirado foto com o Ace, e esse dia, ia ter show do Ace, né? Olhinho, foi uma emoção muito grande, porque eu gosto. Aí, veio uma coisa que eu queria, aqui fodeu, velho, 5,45 no teatro, cheio, K.K. Priest, puta que pariu. que legal, heavy metal. E o que está cantando o Ripper, velho? Meu Deus do céu. Toca Judas, toca Judas. O problema é que nem nós vamos falar desses caras aí, bastante. O que é meu nome? É o Ripper. Tocou Vinting of Changes, tocou The Ripper, tocou Breaking the Law, tocou The Green Manalishi, aí tocou uma música do Kiki Priest, que chama-se Brothers of the Road. É. Aí fica, Brothers of the Road, and when we rock, rock. E o K.K. Downing, ninguém tinha visto ele ainda, e o K.K. Downing mandando bem pra caralho, puta heavy metal, fudido, vocês estão vendo aqui, solta aqui, Michel. Animal, K.K. Priest. Fiquei impressionado. Ripperões, escrevam aí, é um dos maiores e melhores vocalistas da história do heavy metal. Não sei em que colocação ele entra, mas ele é fudido. O que ele canta e está cantando. Emagreceu, está fininho. Porra, gente bonita. E outra coisa, atende todo mundo, gente boníssima. Aí, eu vou mandar os parabéns pra organização do morte. 6 e 15, 5 e 45, K.K. Priest, atrasou. Começou 6 e pouco. Só que no outro lugar, não atrasou. Sabe quem estava? Accept. Ah, meu irmão. Aí eu assisti só a última música do Accept, que eu vou ver aqui e daqui, já vi 200 vezes, né? aí o Tuffy não vim, aí preparação total, às 8 e meia no teatro, pra assistir Ace for Alley. Fundo os últimos a entrar, porque é general público, né? Aí a gente já entra no meio dos brasileiros. Só que foda-se, eu fui lá pra frente, fui entrando, fui entrando, fiquei na cara. aí 8 e meia, nada, 8 e 45, nada, 9 horas me aparece o Eddie Trump. Hello, hello, não sei o que, tal, tal, daqui 20 a 25 minutos, o Ace vai estar aqui. Meu velho, começou uma vaia, uma vaia pra ele, que eu nunca vi. E ele ficou bravo. Ah, se vocês não querem esperar, voltem pra casa. Pegou, foi embora. Não deu 5 minutos, já apagou a luz. Aí os meninos entram, né? Da banda dele, Scott Krugan, Jeremy e o Ryan, que são da filha RC, MC. Aí o Ace me aparece com blazer vermelho, óculos escuro. Aí foi fora, Paulo. Aí posso dizer pra você que foi a maior emoção que eu tive no navio, porque eu não analisei o Ace pelo lado técnico, e sim pelo lado de figura. É um rockstar, né, velho? É o cara que fez parte da história, da tua história. Você me entende. Da história do Rio. E tem um monte de gente que não entende. É, eu sei. Você me entende. Eu sei. Então, por exemplo, você estava olhando ele assim, na tua... Aqui, ó. Como daqui, aqui, ó. E ele vinha só lá. Passou um filme na sua cara. Ele tem um jeito de pegar na palheta, na guitarra, que é uma coisa. Só que ali, você vê aquela imagem com 72 anos, você se volta em 1975, 77, e você vê que é o mesmo trejeito, a mesma coisa. Aí o cara pira. Começa o show com o Shockman. Já emenda com o Rock'n'Ride. Aí toca 10,000 volts. 10,000 volts é do caralho, velho. Essa música do caralho. Toca 10,000 volts e você vê... do disco dele no próximo programa. Aí a gente vai vendo que ele está tentando fazer um show perfeito e fez um show muito legal. Aí, desnecessariamente, porque, como um puta fã de Kiss, não precisa tocar Detroit Rock City. A música não é dele. É uma música que é do Kiss, que, pô, Stanley canta. Podia ter tocado outra. Aí, legal. Tocou Cold In, tocou Rip It Out, tocou New York Groove. Aí, Love Gun. Aí, pode falar o que ele falou no outro show. Até agora, lindo, Lacey. Faz um puta show e terminou com Rock'n'Ride Night. E o mais legal do show foi que ele tocou Rock Soldiers no primeiro álbum dele. Então, o Ace fez um puta show. Eu fiquei um momento lá no bar sozinho para baixar os flaps da emoção de ver o Ace e associar a imagem do Ace e o jeito de tocar na época do Kiss. Você entende? Lógico, sim. Agora, ele não está tocando igual. Lógico. Ele não está cantando igual. E outra coisa, o Ace, o Ace é uma emoção constante andando, cara. você acha que ele vai cair, ele segura, ele faz aqui, vai ali. É que esse carrinho dá trombada, né, bicho? É, bicho, vou. Meu. Ai, caralho. Então, foi mais ou menos isso. Aí, depois do Ace, por incrível que pareça, não deu tempo de assistir o Bridge Lion, porque o Ace atrasou e o Bridge Lion começou na... Ou seja, você não viu o Steve Harris. Eu não vi o Steve Harris. Aí, na piscina, teve o Faster Pussycat, só que o Faster Pussycat tocou na mesma hora que o Hit. Aí, nós vamos ver o Hit, o Hit quebrando tudo, aquele menino cantando pra caralho. O Hit teve uma coisa que eu não entendi. Inclusive, eu conversei bastante com o Jonah T, que é o tecladista e dono do Hit. Ele falou assim, eu falei, por que vocês não tocam as músicas mais melódicas do Kenny? É... Não me respondeu. Porque, porra, o menino saiu da banda e as músicas que ele fazia eram mais melódicas. O outro Eric, que você sabe quem é, as músicas lá em cima. Eles pegam as músicas do Eric e mandam que ele não se matar pra cantar. Porra, velho, ajuda o cara também. Boa em uma, duas, não dez. E o Hit fez, obviamente, o Hit fez um puta show, bastante gente vendo. E eu queria parabenizar novamente a organização do Monstro Rock que botou o Rádio Costa Superstar pra tocar na mesma hora que o Hit. Pô, velho? É de fuder, né? Cara, bota o Acept com o Rádio Costa Superstar e o Hit com outro cara, com o Pompette Travers, com o Satriani. Quem quer ver instrumental, vai. Quem quer ver hard rock, vai ver o Hit. Mas não adianta, os caras não aprendem. Mas o Hit fez um belo show. Vocês estão vendo aqui um pedaço aqui, ó. E esse dia, pra terminar, acabou no Hit mesmo. e fomos pro terceiro dia, Paulinho. Nenê, tem uma aguinha pra nós lá? É, você esqueceu, né? Você esqueceu. O Nenê hoje tá gripado, o Nenê gripe. Eu também. Aí o navio parou em Cozumel. Ah, um chupinho. O navio parou em Cozumel, no México. É legal pra caralho, Cozumel. É uma cidade legal e tal. Aí, devido ao número alto de bandas, não tem como você ficar aí na parada sem show, pra você ir passear. Então, quando foi meio dia em Boca... tem show pra caralho toda hora, né? Cara, é um navio de show, cara. Aí meio dia em 15, tinha uma banda... Deixa eu fazer uma pergunta. E tem público em todos os shows? Ou tem show que naga, porque tem um outro show mais legal, onde os caras estão... Tem, tem alguns momentos. Por exemplo, e nenhum show fica feio. Nenhum. Tem sempre uma galera vendo. Pode ser o que for. com exceção de coisas assim, tipo acústicas, que vai fazer na hora de um... Banda grande, tá sempre cheio. E as bandas hoje, posso dizer que não tem nenhum... Todos vão supor com 60, 40, 50% da capacidade do lugar. Tem sempre gente vendo. Agora, tem umas coisas que eles fazem que é pra funder, né, velho? Pô, pô, usar o Lizzy Borne é pra tocar uma da manhã. É difícil, hein? Ajuda o cara, né, velho? Pô, ele é 6 da tarde. Aí, dei um rolê em Cozumel, aluguei uma scooterzinha, fui dar um rolê. Aí, eu falei, beleza, vamos entrar numa praia pra tomar um sol, pra conhecer. 50 dólares por cabeça na praia. Ah, tchau. Tchau, vambora, 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 vambora. 250 dólares pra ir, pra ir na praia. Aí, volta, dá um rolê. Aí, eu peguei, voltei pro navio, que numa piscina ia ter uma banda que eu adoro, que é o Heaven's Edge. E, ó, queria mandar um abraço pra toda a galera que foi do Brasil. Nós estávamos mais de 60 brasileiros. Tchau. Eduardo Lucena, Vanessa, querida, Ana, Karen, Meridiana, quem mais que eu vou lembrar? Tiago, Jéssica, távamos, Éder, Fernando, Burilo Rosa, Burilo Rosa. E, meu, esqueci, não vou falar, eu não lembro assim de cabeça. Claudinho, Adilar, a galera do Rio top, velho, os caras do Rio, muito gente boa. Sabe, Roberto, Dão, todas essas, meu, era a turma do Brasil, Alea Beleira, meu, Mariano, meu, Gustavo, Marião, Gafanhoto, cara, Alessandra, Juninho, o filho dele, o Cris, cara, uma turma muito legal, Giovano, Ricardo, o Ricardo, foi um cara que eu falei pra ele, ele ia muito no Kiss Cruise, Aí eu falei pra ele, diz uma coisa, você esteve aqui no Brasil, você viu a vibe nossa dos brasileiros aqui, é igualzinha do Kiss Cruise, o Ricardo é uma figura, ele falou, hã? Tá da Vê, tá louco, ali é um monte de idiota, e é, é inacreditável, é a cerveja branca com a cerveja verde, os do Kiss Cruise é uns mané, velho, que você não tem noção, e a gente curte pra caralho o navio, o navio é muito legal, e foi isso, cara, acho que eu falei de todas as bandas que eu assisti, eu não assisti ao Extreme, tá, eu não assisti o Glenn Hughes, eu não assisti o Joe Satriani, eu não assisti o The Darkness, as outras eu vi tudo, pelo menos um pedaço, como eu falei, cara, como é que você pode marcar show do Acept, junto com o Kiki Bits de cara, porra, as duas bandas de heavy metal que tem lá, põe uma num dia, ou tá no outro, caralho, porra, um na teatro, outro na piscina, você imagina o Acept na piscina, quebrar tudo, não, o Acept fez dois shows no Studio B, o Studio B, Paulinho, é legal, mas é um lugar assim, mais, um palco menor, sabe, a bateria, se você colocar com uma plataforma ali, você tem pouco espaço na frente, entendeu, você não sou o perfeito para o Crazy Leaks, para o Teddy Paul, é isso aí, e queria dar um toque para vocês, para vocês não sabem, dia 16 de maio, aqui no Malta Rock Bar, teremos a presença de Ron Kill, fazendo acústico, só Iron Horse, e Ron Kill Band, e no dia 17 de maio, Ron Kill estará no Legends, fazendo um show, de Kill, e Steeler, para quem não sabe, Ron Kill foi o cara que gravou o primeiro álbum, junto com In The Mountain, no Steeler, imperdível galera, para quem gosta de Hard Heavy, será uma noite inesquecível, teremos duas bandas de abertura, uma já está fechada, que é o Night Stinger, e vamos confirmar em breve a outra, fora isso, Jeff Scott Souto vai estar aqui no Malta, Paulinho, no dia 17 de abril, fazendo um workshop, o que é um workshop? Ele vai contar algumas histórias, diferentes daquelas que ele contou, nesse período todo que ele está vivendo, com o fim do Sonos do Apolo, que teve a nova banda dele, o Art of Anark, e tantos outros projetos que ele está falando, e o mais legal, vocês vão poder fazer perguntas para o Jeff, qualquer pergunta, nós vamos montar um esquema, que vocês vão fazer a pergunta, e nós vamos colocar aqui, e ele vai responder qualquer coisa para vocês, após isso, fotos, autógrafos, vou ter que colocar o material dele aqui para vender, vai ser um evento bem bacana, não fiquem fora, e queria mandar um abraço bem grande, a toda a galera da Combate Web Radio, que deu um upgrade fudido agora, eles meteram um locutor na rádio, Ah, que legal, parabéns André, parabéns Roberto, um grande abraço para a galera de Baginha, ficou demais com o locutor, ele escolhe as músicas na hora, é muito legal isso, dá vontade de voltar a 1988, na Kenense em Los Angeles, grande abraço, agradecer a galera que nos apoia, meu, esse programa, a gente fez uma hora que eu falei mais, porque eu estava vivendo lá o Paulinho, lógico, na boa, isso aqui é incentivado por mim, para ele falar, exatamente é porque, meu, na boa, quem que vocês conhecem da mídia atual, que todo ano vai para o navio, que todo ano vai para o Sweden, caralho, se ele não mostrar o que ele fez, e o que ele viu, o que ele é coisa, ninguém fica sabendo, ele gosta nenhuma, então eu estou abrindo o leque para vocês entenderem, o que ainda hoje acontece no mundo da música, da sua música, porque se depender dos caras que nós temos aqui hoje disponível, nós somos fodidos, nós vamos ficar, não posso deixar de falar, está vendo, um dos melhores shows que tiveram no navio, cara, o Winger, nossa, puta que o pariu, cara, que showsaço, cara, parecia um CD, cara, que bandaça, cara, é muito foda, tocou música do disco novo, os principais clássicos do primeiro álbum, The Hava, The Young, do Poo, Da Wink, O Needle, Rainbow in the Rose, Mas é uma bandaça, com o Red Beach, John Roth, Paul Taylor, o Rod Morgerson, fica andando no meio de todo mundo, fala com todo mundo, puta batera, cara, nós tínhamos um batera também no Slaughter, o Slaughter eu assisti só um pedaço do último show, cara, que eu, cara, eu assisto toda vez o Slaughter, ele só toca música dos dois primeiros álbuns, sempre as mesmas, mas esse menino é fora de série, Paulinho, não quer ouvir falar em Jordan Kanata? Não. Então, põe um pedacinho do que esse cara faz aqui, Michel. Jordan Kanata, Monstro, Monstro, e o Slaughter, Mark Slaughter um pouquinho melhor, deu uma emagrecida, boa, Dan Strong, o Jeff, como é que é o nome? Jeff, Jeff Blando, também na guitarra, é uma banda que faz muito tempo que não lança disco também, e fica tocando sempre as mesmas músicas, mas vale a pena, o Slaughter é um belo show. Ano que vem já está confirmado por navio, Michael Schenker, Michael Monroe, Ty Keto, Jeff Scott Soto, Massive Wagons, quem mais que ele confirmou? Hardcore Superstar, quem mais? Ele confirmou Tesla, e em breve vão sair assim. Ah, Carlão, como é que eu faço para ir para o Mork? Eu nunca fui. Cara, entre em contato comigo, eu não tenho um pacote, como eu tenho para o Sweden Rock, para você ir no Mork, porque o Mork, ele não tem tantos produtos, que eu possa vender, e para estar um serviço para você, mas eu te ajudo a fazer, onde você consegue pagar um preço melhor, através de mim, eu obviamente, ganho uma comissão em cima disso, e você vai estar no Mork, e eu vou dar toda a assistência para vocês, que é a coisa mais legal, que você pode curtir. Digo claro, digo para vocês, tem que ter disposição, sabe, porque senão você vai perder show, você vai perder coisas assim, muito legais. Pô, teve uma menina que cantou com o Jeff, chamava Cassandra, a banda dela chama Paralandra, Puta que pariu que a mina canta, velho, muito legal, e em breve vou ter esse disco na loja, que eu já entrei até em contato com ela, a mina cantava demais, e é muito legal, você tem artistas indo lá, você convive com eles, você interage com eles, obviamente você tem que saber, dar o bote, vou usar esse termo assim, não vai, o cara está comendo, você não vai lá, posso tirar uma foto? Não, você vai para o cara levantar, ele vai andar de boa lá, porque ele também não tem o que fazer, se não tiver show no dia, ele está lá curtindo, entendeu? E vocês vão lá e tiram foto, eles autografam, tudo de boa, eu não tive nunca nenhum problema assim, com artista, é isso aí, e dando um toque para vocês que, dia 26, 27, 28 de abril, Summer Breeze, com uma programação sensacional, Eclipse, Nestor, Tigers of Pentium, Jeff Scott Soto, e isso vocês não podem perder, ingressos à venda já, será um dos festivais, metal mais legal, que o Brasil já teve, pelo menos, Merciful Fate, Jim Simmons, Band, vamos ver o que esse homem vai fazer, o que ele vai fazer, Paulinho, ninguém sabe, mas enfim, é isso aí, está aí uma pequena resenha, do que foi o Mark, obrigado por me ajudar, imagina cara, que é isso cara, o maior prazer, tem coisas que só o RMH faz por você, uma delas é essa, trazer a experiência da gente, no caso do Carlão, que foi lá, viajou, toda hora está investindo, está correndo, está batalhando, está vendo, está se informando, e informando vocês, meu, sensacional, muito obrigado pelo apoio, semana que vem, nós estamos de volta, e se Deus quiser, é com notícias muito legais, você vai ver o programa de lançamento, semana que vem, está foda, e eu queria terminar esse programa, de uma forma, muito triste, nós falamos aqui, do novo álbum, do Blackberry Smoke, e eu falei que meu amigo, Brits Turner, tinha uma bomba na cabeça, infelizmente, a bomba estourou, que Deus o tenha Brits, você está ao lado, dos seus ídolos, voe como um free bird, ao lado, de todos os seus grandes ídolos, e o Blackberry Smoke, perdeu, com 57 anos apenas, seu batera, carismático, gente boa, e a bola foi sensacional, foi com ele até o final, não substituiu, nem nada, o médico falou para ele, o que eu faço doutor, não faz, segue tua vida, não tenho o que fazer, uma hora vai estourar, infelizmente estourou, deixou uma filha linda, uma mulher bonita, companheira, parceira, e o irmão dele, o William Turner, que toca no Blackberry Smoke, que Deus o tenha, meu amigo, meu irmão, Brits Turner, uma homenagem para você, amém, valeu, stable, não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti